Olá, meu nome é Aurélia Versosa. Eu estou trazendo um estudo que tem como título Evidências do uso de perguntas de múltipla escolha para avaliação educacional na saúde, revisão integrativa, elaborada no Brasil pelos autores em tela. O dinamismo do ensino na área da saúde exige métodos de avaliação eficazes e precisos. As questões de múltipla escolha, MCQs, são amplamente usadas para mensurar o conhecimento dos alunos, destacando-se pela objetividade e eficiência. Múltipla Joyce Cachions, MCQs, são aquelas que apresentam várias opções de resposta, das quais o estudante deve escolher a correta. Esse estudo teve como objetivo identificar as evidências sobre a utilização do instrumento de avaliação MCQ. na avaliação do conhecimento no ensino na saúde. O percurso metodológico trata-se de uma revisão integrativa para identificar o uso de MCQs como instrumento de avaliação no ensino na saúde. Foram utilizadas bases de dados PubMed, Cielo e BVS. Utilizamos a estratégia PICO para definição da pergunta da pesquisa. Quais as evidências que indicam a eficácia e adequação do uso de MCQs como instrumento de avaliação no ensino na saúde? Os critérios de inclusão foram publicações gratuitas de 2018 a 2023 e que estivessem disponíveis em português, inglês e espanhol. A busca nas bases de dados. Foi identificado um total de 290 estudos. 5 na Cielo, 32 na BVS, 253 na PubMed. Após a aplicação dos critérios de inclusão, foram excluídos antes da triagem 194 estudos. Ficamos com 96 estudos submetidos à triagem. As publicações encontradas para se manterem na revisão foram 29. Após a leitura do título e do resumo dos textos disponíveis na íntegra e gratuitos, ficamos com um total de 19 estudos elegíveis. E após a leitura do texto completo, excluímos os que não atendiam ao objetivo da pesquisa, ficamos com um total de estudos incluídos na revisão de 9. A análise dos artigos foi realizada de forma sistemática. A identificação e análise dos artigos foi realizada por meio de um instrumento adaptado, que foi previamente elaborado, como demonstramos no quadro abaixo. Nesse estudo, surgiram dois temas emergentes. O primeiro foi o desenvolvimento do teste de MCQ para capacitação. Estes autores citados a seguir, eles falam sobre esse tema emergente e revelam o padrão da importância do treinamento contínuo. Por exemplo, o estudo de Elkia et al. 2021, traz MCQ em estudos de farmácia, fez avaliação antes e após treinamento. Outro exemplo para esse mesmo tema emergente foi o estudo de Almadie et al. 2018, que traz avaliação do conhecimento utilizando MCQ composto por vários MCQs, seguidas de escala de Likert para comparar métodos de ensino, aulas didáticas e PBL por meio do MCQ. Outro tema emergente desse estudo foi a aplicabilidade do teste de MCQ. Esses autores abaixo, eles trazem a importância da aplicabilidade prática de MCQs. Como, por exemplo, o estudo de Eichetol 2020, traz a necessidade de revisão das questões utilizadas pelos preceptores durante o estágio. Concluímos que é importante para educadores a escolha do método de avaliação. Esta revisão demonstra a importância de MCQs como método de avaliação do conhecimento, antes e após o desenvolvimento de conteúdo. Identifica-se que as MCQs são ferramentas eficazes para avaliar o conhecimento e a confiança dos profissionais e estudantes na área da saúde. Ressalta-se a importância na elaboração das questões. Obrigada pela atenção.